Bem-vindos ao meu mundo sortido! Pra terminar, agora eu vou mostrar pra vocês o começo das minhas comprinhas de praia. Eu cheguei aqui ontem, domingo, dia 3, hoje é dia 4 de janeiro. Eu não tenho acesso à internet aqui na praia, mas quando eu tiver acesso à internet já vou mostrar pra vocês lá, já vou colocar lá no YouTube pra vocês tudo e no blog também. Lembrando que meu blog, gente, me acompanha lá, é mundoifensortido.blogspot.com Por favor, me acompanhe lá, me acompanhe aqui, se inscreva no meu canal, dê um joinha nos meus vídeos, por favor, por favor. Eu quero muito, 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 muito ajudar todos vocês. Agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz aqui em Matinhos pra vocês, tá? Em primeiro lugar, comprei esta toalha da Frozen, que lá onde eu moro está R$35,00. E eu paguei R$24,00. R$24,00. E ela é muito boa, parece que ela não tem nem aquela gominha, parece que ela vai secar muito, muito, muito bem, minhas menuninhas. Comprei pras minhas menuninhas deliciosinhas, né Lulu? Uhum. Você gostou, Lulu? Comprei! Comprei este shortinho para entrar na água, porque eu sou uma pessoa gordinha, tamanho GG, e eu paguei R$19,00. Comprei este tamanho R$50,00, este biquíni, a parte de cima, e vamos ver como é que vai ficar na água. Talvez eu tire uma fotinha pra vocês. Custou R$26,00. O que mais que eu comprei aqui? Sabão e boda, detergente? Não. Coisas legais. Ah, o biquininho da Lulu? Cadê o biquininho da Lulu? E comprei por R$19,00 um biquininho. Para quem, para quem, para quem, para quem, para quem? Lulu! Pra Lulu! Essa biquininho! E ela vai colocar, e quando ela colocar, eu vou tirar uma fotinha pra vocês verem como ela ficou linda. Tá bom? Por enquanto, gente, as minhas compras de praia foram essas. Se eu comprar mais coisas, eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que eu vou comprar, sim, umas decorações pra colocar embaixo da minha escada. Tá um sol super gostoso lá fora. No jornal diz que tá com 26 graus. Agora eu já acho que tá até mais quente, né, Leia? Uhum. Acho que tá até mais quente agora. O sol tá lindo, tá brilhando, o céu tá sem nuvens. E eu, ó, fui! Porque, apesar de eu estar gordinho, dizem que o corpo de praia é só ter um corpo e ir pra praia, né? O meu corpo é de baleia e talvez vai atuar lá na praia, mas não tem importância que daí eu fico segurando a Carol pra eles dois brincar. Tá bom, gente? Um beijo! Por favor, por favor, por favor, joinha e se inscreva no meu canal, tá? Um beijo, 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 beijo. Até daqui a pouco. Fui pra praia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho